E olha, pelo segundo ano, o seguro obrigatório, danos pessoais causados por veículos, o DPVAT, não será cobrado dos motoristas. A matéria é do Israel Espíndola. Os motoristas terão um alívio neste início de 2022. Pelo segundo ano seguido, o governo federal isentou a cobrança do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos, o DPVAT. Essa medida foi tomada pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, órgão vinculado ao Ministério da Economia. A isenção pode ser concedida porque existe um excedente de recursos no fundo da Caixa Econômica Federal, que administra os recursos do DPVAT, para cobrir os prejuízos com acidentes de trânsito. O valor do fundo é de aproximadamente 4 bilhões de reais. A isenção vale para todas as categorias. Caso fosse cobrado em 2022, os motoristas poderiam pagar o seguro de 10 até 600 reais. E a isenção agradou os motoristas de Três Lagoas, justamente no mês que os impostos chegam para todos. A isenção da cobrança do DPVAT ajuda nesse início de ano? Ai, ajuda, com certeza. Muito imposto, né? É muito imposto, Deus livre. Ninguém aguenta não, o brasileiro já está de saco cheio, né? Tudo muito alto. E sim, como ajuda, né? É muito imposto? É muito imposto, seria uma boa, sim. Com certeza. Vixe, muito, muito, ajuda muito. E está pesado para ser brasileiro, hein? Pesado, muito imposto, né? E agora já falaram que aumentou o IPVA também, né? É isso aí.